DJ One, em parceria com DJ Wesley Felipe bateria com DJ bateria com DJ lançרה com DJ DJ One Uma parceria de grande estilo Com DJ Wesley Felipe No baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz acordo O baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz acordo Entra pra ver uma notinha O DJ WF é o DJ da apaixonada O DJ WF tá louco O DJ WF é o DJ da apaixonada O DJ WF tá louco O DJ WF é 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 o DJ W DJ One, em parceria com DJ Wesley Felipe DJ One, em parceria com E hoje o pai tá off bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão bocando forte ou de copão na mão Seja nada forma ou garujá Assim ou não que eu vou encostar Sabe, quer vir na praia, o pai tá virando Sabe pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão bocando forte ou de copão na mão Seja nada forma ou garujá Assim ou não que eu vou encostar Sabe, quer vir na praia, o pai tá virando Sabe, quer vir na praia, o pai tá virando Sabe, quer vir na praia, o pai tá virando DJ One, uma parceria de grande estilo com DJ Wesley Felipe E aí E aí E aí E aí